Despedi por ti para parecer bonito, porque não me sentia vontade de olhar para a tua cara mediante como tens dito. Não me sentia. Aqui, podem não pensar, mas eu vou sempre, ou faço aquilo que eu quero. Sempre mostrei isso. Se eu quero falar com a pessoa, falo. Se eu quero encarar, encaro. Se não quero, não encaro. É assim, não consegui. Queria muito poder abraçá-la, porque gostava da pessoa que ela era. Se calhar andei assim, não pela Flávia, não pelo Bruno, se calhar por ti, Liliane. Se calhar por isso é que eu tenho ido abaixo. Por isso é que pensei que pelo menos estuvo. Eu ia levada aqui de dentro. Pensei, não sei. Os dois meses para mim marcaram. Houve certas coisas que me iludiram em ti. Disse, naquela altura que tu não gostias comigo. Desde aí, todas as cadeiras quentes, és covarde, és isto, és aquilo, és aquilo outro. Sempre apontar o dedo, sempre apontar o dedo. Desde aí, comecei a ver assim isto, nós. E o que mais me agou no meio disto, Bruno de Flávia, diz o que quer que sejaste tu. Mais nada. Porque é a pessoa que desde o início tive mais próximo ano.